A presidenta Dilma Rousseff passou o feriado da Proclamação da República em Brasília sem compromissos oficiais. Amanhã, Dilma recebe no Palácio do Planalto o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Hoje, na coluna Conversa com a Presidenta, publicada em jornais do Brasil e do exterior, Dilma Rousseff destacou os avanços do programa Brasil Sem Miséria. A presidenta Dilma Rousseff destacou que nos cinco primeiros meses do programa, 1 milhão e 300 mil crianças foram retiradas da extrema pobreza. O governo estima que 40% da população abaixo da linha da pobreza no país é formada por crianças com até 14 anos. A meta do Brasil Sem Miséria é resgatar, nos próximos três anos, 16 milhões de brasileiros dessa mesma condição. Na coluna, a presidenta lembrou ainda que, neste mês, 25 mil agricultores pobres vão receber assistência técnica e sementes para iniciar a produção no campo. O Brasil Sem Miséria tem três linhas de atuação, transferência de renda, inclusão produtiva e garantia de acesso a serviços públicos de qualidade. Legenda Adriana Zanotto